Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço pra você que se liga aqui no Todo Esporte da Itatiaia, edição 109 chegando no arroba Itatiaia Esporte no YouTube, nas plataformas de áudio também. Obrigado a você pelo carinho da audiência e desejando sempre a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Eu disse semana passada no Podcast 108 que nestas semanas vamos falar bastante do Minas Tênis Clube, do vôleibol minas tenista, porque temos convidados especiais pra gente trazer aqui no Todo Esporte. E nessa semana falo do vôlei masculino. Estive na última semana também, nas últimas semanas, no Minas Tênis Clube, na Arena, acompanhando a apresentação, pré-temporada, turma que tá trabalhando. E o time masculino tem algumas alterações importantes pra esse ano. É um time que vai ter, inclusive, a estatura elevada, né? Vai ser um time que, inclusive, vai ter alterações nesse sentido. E são algumas contratações importantes e duas delas estão conosco aqui no Todo Esporte. Murilo Radik, levantador, ele tem 34 anos, 1,98m, estava no vôleibol turco e, aliás, um dado importante que fala sobre uma mudança. Ele diz, esse dado fala muito claramente sobre uma alteração que vai ser importante. O Murilo, jogando pelo Bursa na última temporada, fez 100 pontos. Isso pra levantador é algo muito raro. Levantador muito alto, esse Porto Alegrense, tem passagens pelo vôleibol italiano, polonês, grego, também o vôleibol turco, nesse último caso. Defendeu aqui em Belo Horizonte o Sada Cruzeiro há bastante tempo. É assunto que a gente vai falar com ele também. Campinas, Pinheiros, Montes Claros América, FUNVIC Natal, equipes que ele defendeu. Quem também tá com a gente nesse Todo Esporte é o Lucas Loh. 32 anos, ponteiro, 1,95m. Volta ao clube que ele defendeu entre 2012 e 2014. Jogou em Belo Horizonte também pelo Sada Cruzeiro, então conhece a cidade. Paranaense da cidade de Toledo, que trabalhou com um novo técnico, o Guilherme Novaes, o Gui Novaes, na última temporada, lá na equipe de Guarulhos. São várias novidades que a gente fala na sequência também nesse Minas Tênis Clube. Vamos aos entrevistados aqui no Todo Esporte. Murilo vai ser um dos pilares do Minas pra essa temporada. Levantador, experiente, 34 anos. Fala com a gente aqui no Todo Esporte dessa chegada a Belo Horizonte. Primeiramente, tudo bem, cara? Seja bem-vindo a Belo Horizonte mais uma vez. O que você tá esperando do Minas nessa temporada, essa experiência, esse desafio que você encara agora? É, pra mim vai ser uma experiência muito bacana depois de estar um tempo jogando fora. Eu tive uma passagem rápida nos últimos anos ali na equipe de Natal, mas foi jogo rápido. Eu tô há praticamente seis anos jogando na Europa. E eu já tava louco pra voltar pra casa, louco pra ficar perto dos meus familiares, da minha sogra, do meu sogro, que tem mais idade, assim. E meu pai e minha mãe, eles sempre tiveram o desejo de eu trabalhar no Minas, jogar no Minas. E eu acho que vai ser um ano muito especial. E legal você falar disso, porque tem dois aspectos que a gente pode conversar sobre essa sua primeira resposta. Um deles é essas experiências internacionais. Conversava com o Lucas Loh, que é outro cara que jogou aqui em Belo Horizonte. Ele jogou pelo Minas, né? Você jogou no Saada Cruzeiro. E teve também algumas experiências internacionais. A gente tem visto muitas mudanças, alguns caras indo pra fora, muita gente voltando também. As suas experiências internacionais, qual o balanço que você faz da Liga Nacional, do nosso Campeonato Brasileiro, a Superliga, no comparativo com o cenário internacional no momento? Em que nível que a gente tá, Murilo? Eu tive mais ou menos oito anos jogando na Europa, né? Foram dois anos, uma passagem rápida pro Montes Claros e mais seis anos na Europa. Cada liga tem o seu estilo, assim. É uma questão de adaptação. A brasileira, com certeza, é uma das mais fortes do mundo também, só que com o seu estilo de jogo diferente. Então, acredito que depende muito do jeito que o jogador vai se adaptar. Do jeito pra jogar na Itália de uma forma, pra jogar na Polônia de outra forma. E aqui no Brasil também é outra forma. Então, também pra mim vai ser uma readaptação ao vôleibol brasileiro. E você volta a Belo Horizonte. Quando você viveu aqui em Minas Gerais, jogou pelo Sada Cruzeiro, lá no comecinho do projeto ainda, você era muito jovem, né? Certamente, tecnicamente, pensando em maturidade, pessoalmente também mudou muita coisa na sua vida. É, desde aquela época eu sempre gostei bastante de BH. Tive sempre um, vamos dizer assim, um carinho muito especial. Eu joguei aqui quando eu era mais ou menos da categoria de base, assim, eu tava entrando no profissional no momento. Já jogava profissional, mas eu tava entrando no adulto. Então, eu tinha os campeonatos também na categoria de base, da seleção sub-21, essa questão. Só que, pra mim, é sempre especial voltar a BH. A comida aqui não tem nem o que falar, né? Nem se compara. Essa aí eu vou ser clubista. Cara, o que você tá esperando do Minas pra esse ano? E aí, pensando em montagem de elenco. A turma que tá chegando, tem uma molecada boa permanecendo também. Alguns que se formaram aqui e se tornaram realidade, né? No caso do Mike, por exemplo, é um exemplo claríssimo. Alguns que estão começando a pegar a seleção agora. Como você enxerga a montagem do elenco do Minas pra esse ano? Então, essa mescla de juventude com jogadores experientes que já passaram por clubes lá fora também, acho que é sempre um ponto muito importante. A gente pode agregar a eles a muita coisa. E eles também nos receber bem num clube que eles têm muita identidade, né? Que eles foram criados aqui, eles evoluíram aqui. Então, a gente cria todo aquele conjunto de galera mais nova com galera experiente pra contribuir e fazer com que a equipe cresça. A gente sabe que é um time com estilo totalmente diferente dos últimos anos. É um perfil, uma característica bem diferente. Então, acho que a gente pode surpreender bastante com essa agregação de novos com mais velhos. Quando a gente tem uma mudança de levantador em grandes equipes, que é o caso do Minas, o Minas vinha com o Willian nas últimas temporadas, uma referência do voleibol nacional. E chega você, um outro cara muito experiente. Pro levantador, e aí você certamente percebeu isso ao longo da sua trajetória, o quão fundamental são as experiências adquiridas pra uma posição que é única, uma posição que é sensível e é fundamental num time? É, quanto mais velhos os levantadores vão ficando, mais experiência a gente adquire. E também a forma de ver o jogo, ela fica diferente. Acredito que toda essa bagagem que eu peguei lá fora, esse estilo de jogo que eu aprendi lá fora, misturado com tudo que eu aprendi no Brasil, vai ajudar bastante. Com certeza a gente sabe da qualidade do Willian, o levantador que o Willian era, mas são perfis totalmente diferentes e eu vou tentar ajudar com o meu estilo de perfil. E pra fechar, o que você tem visto de montagem dos outros times aí, a turma que tá se mobilizando pra essa temporada? A gente sempre fala do Estado Cruzeiro, um rival local do Minas, estão sempre disputando finais não só locais, mas nacionais, internacionais e também continentais. O que você tá esperando dos elencos pra competição nacional, pra Superliga essa temporada? É, a gente viu que o Cruzeiro sempre mantendo a base ali, e tem outras equipes também que deram uma reforçada pra esse ano. Acredito que vai ser um ano que vai ser uma liga bem disputada. As equipes arrumaram peças importantes, assim como nós, então acho que vai ser um ano de bastante disputa, assim, um ano que tudo pode acontecer, mas a gente vai trabalhar bastante e se preparar pra esses momentos decisivos. Murilo, muito sucesso, voltemos a nos falar ao longo dessa temporada com resultados positivos do Minas e um bom retorno ao Brasil pra você. Muito obrigado, muito obrigado, a gente se fala, valeu. Aí o Murilo, levantador Minas Tenista, com a gente aqui no nosso Todo Esporte. Vamos pro Lucas Loh, que é outro cara que volta a Belo Horizonte, também conhece bastante o clube onde está chegando e fala conosco sobre essa volta ao Minas Tênis Clube. Lucas, tudo bem? Prazer falar contigo, bom retorno a Belo Horizonte. Queria saber suas expectativas aí pra esse novo desafio, o retorno ao Minas Tênis Clube. Tudo bem, prazer é meu. Então, o clube tem sofrido aí algumas mudanças drásticas, o elenco, na verdade, tiveram algumas mudanças, o Gui chegando pra comandar o time, algumas peças trocando, mantendo o potencial jovem. Então, acho que a expectativa pra essa temporada são colocar objetivos de curto prazo, ajustando as coisas conforme a competição vai desenvolvendo, atingindo esses objetivos pra depois colocar outras metas mais ambiciosas. Então, acho que a gente tem que fazer essa construção de identidade, a coisa mais importante pra temporada. Legal o seu retorno após muito tempo, né? Você esteve aqui entre 12 e 14, né? Temporadas que você disputou aqui. O que mudou do Lucas Loh, tão jovem daquele tempo, pro mais experiente agora, acumulando outras experiências também fora daqui? Foi um bom momento, porque o Minas, nessas duas temporadas, abriu as portas do voleibol profissional pra mim. Foi a minha primeira equipe que eu joguei como titular no adulto. E agora, né, voltando pra cá num ambiente completamente diferente, né? Um pouco mais experiente, com muito mais bagagem adquirida pelo mundo, né? Então, trazer essa maturidade agora, né? Que eu conquistei durante a minha carreira, pra auxiliar no time aí, com os jovens, né? E trazer o que eu aprendi. Você falou de experiências internacionais. A gente tem visto muitas mudanças no cenário nacional aqui. Atletas indo pra Europa, outros voltando. Como você enxerga o mercado brasileiro hoje? A nossa competição, a Superliga Nacional, no comparativo com outros mercados que você atua também? Eu acho que a Superliga segue numa crescente, né? A última temporada, acredito eu, que foi uma das mais equilibradas, né? Dos últimos anos. Essa próxima, eu acho que será mais ainda competitiva, né? Tanto em material humano, né? As pessoas, os jogadores que estão envolvidos, quanto a tabela de classificação, né? Os times estão cada vez mais investindo, trazendo mais atletas, e acredito que vai ser uma temporada bem equilibrada. E falando do Minas Tênis Clube, de um modo geral, você falou de metas curtas, né? Alguns objetivos a serem atingidos pouco a pouco. O Gui tá de volta, é outro cara que conhece o clube, conhece o Minas, e você trabalhou com ele recentemente. Como que é trabalhar com ele? Como você percebeu esse... Ainda um começo de técnico dele, ele foi assistente aqui, mas foram várias temporadas, e já atingindo resultados importantes lá em Guarulhos, né? Sim, o Gui traz uma renovação, eu acho, né? Para o vôleibol, né? Tem tido poucos técnicos jovens, né? Ele é um deles, então tá trazendo uma renovação, um ar novo. Eu me dei muito bem com ele lá em Guarulhos, né? Por isso estamos trabalhando aqui de novo. E ele atingiu objetivos muito interessantes, né? Em Guarulhos, eu acho que acabou sendo reconhecido por atingir esses objetivos. E acredito que aqui não vai ser diferente, né? Vai implementar bem a mentalidade dele de trabalho e vai conquistar muita coisa boa. E dessa turma que tá chegando aqui, algumas manutenções, algumas sequências, né? A gente tem um Mike, por exemplo, há nove anos aqui, tem uma mulher cada boa também que vai ter sequência, Arthur, Marcos, enfim. E as renovações também chegando com alguns atletas juntamente a você. Murilo, Isaac, turma que tá pra chegar também. Como você enxerga a montagem do elenco do Minas pra esse ano? Acho que o Minas mantém, né? Essa tradição de revelar atletas, né? Sempre com muito potencial desde a base, investindo na base sempre. E tem apresentado cada ano que passa aí novos talentos. E essa chegada do pessoal mais experiente, eu acho que vem pra dar base, dar suporte, né? Pra que eles consigam atingir o potencial máximo deles. Pra fechar, não posso deixar de te perguntar sobre Belo Horizonte, né? Você tá voltando a morar em Belo Horizonte. Gosta da cidade? Boas lembranças? Olha, eu tô indo pro meu sexto ano aqui em BH. Eu acho que eu gosto de um pão de queijo, né? Gosto muito. Tenho um carinho enorme por essa cidade. Faz parte e continua fazendo da minha vida, assim. Eu tenho um carinho imenso. Ló, muito sucesso pra você. Grande temporada que voltemos a nos falar de resultados positivos ao longo do ano. Amém. Um abraço. Obrigado. Aí o Lucas Ló, conosco aqui no Todo Esporte da Itatiai, edição 109. Esses caras são novidades aí nesse Itambé Minas, que já tá trabalhando pra essa temporada. Inclusive a temporada do voleibol masculino começando um pouquinho antes, né? Jogos já rolando, já tendo início. E o calendário já tendo início no campeonato estadual. E, é claro, vamos informando nas redes da Itatiaia também aqui no nosso Todo Esporte. Falei do Lucas Ló e do Murilo, que são novidades, levantador e ponteiro. Minas também contratou o Renan Michelucci, central. O oposto, o Mikael Sanches. São novidades. E aí algumas pratas da casa que permanecem, algumas referências, né? O caso do Mike, por exemplo, líbero da equipe Minas tenista. Ele fica em Belo Horizonte pra mais uma temporada. Muito tempo já defendendo o Minas, líbero de seleção brasileira. Gustavo Orlando, levantador, tava fora. Voltou agora pro Minas, tava emprestado. O oposto, Paulo. Central, Kelvin. Ponteiros, Marcos e Arthur Bento. Nomes formados no Minas que permanecem no elenco profissional. E tem quatro atletas promovidos da base também. Central, Henrique Guedes. Líbero, Felipe Baiocco. O oposto, Samuel Neufeld. E Brian Lucas. São novidades do Minas pra essa temporada. E, é claro, vamos acompanhar também o vôlei masculino. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição. Siga a companhia de participando. Deixe o like. Você que tá no YouTube e você das plataformas de áudio. Obrigado também pela audiência. Semana que vem tem mais Todo Esporte aqui na Itatiaia. Grande abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho